Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark e galera bem-vindos de volta a Sons of Six aqui no canal do Mark Mas pra vocês terem vocês comigo, vamos continuar nossa maravilhosa campanha No primeiro episódio nós já demos aquele kicker starter aqui Já começamos a prover alguns serviços pros nossos anões aqui Temos o poço, temos a lareira, tem bastante coisa aqui E agora nós começamos a juntar um pouquinho de mobília E galera, eu quero mostrar uma parada insanamente importante pra vocês Que parada que é? A parada do comércio, tá? Deixa eu colocar o mouse aqui rapidinho em cima das mobílias Vamos ver o quanto que nós poderíamos fazer com mobília Mobília na real Eu não vou conseguir ver porque é isso, deixa eu ver Se eu vendesse uma certa quantidade de mobília aqui Eu consigo uma grana Eles não estão pagando insanamente bem não Deixa eu ver um outro lugar que eu conseguiria ver melhor Talvez por aqui Aqui eu consigo ver Eu queria muito ver o preço dela Deixa eu achar aqui galera Ah, eu acho que talvez aqui no armazém Não, também no armazém eu não consegui ver Tá, whatever O fato é Eu fiz a oficina aqui por um motivo Por quê? Porque nós vamos precisar exportar um pouco das nossas mobílias Pra comprar um pouco de gucumelo Tá galera? Por quê? Porque eu quero começar a produção de gucumelo aqui Certo? Deixa eu ativar isso aqui rapidinho Deixa eu ativar todos os trabalhos aqui Por favor, faça isso aqui o mais rápido possível Perfeito Deixa a galera trabalhando aquilo ali Mas vai faltar gucumelo Essa é a parada Tá bom? Então como que eu vou fazer pra conseguir gucumelo? Eu vou fazer uma parada que é muito legal Aqui dentro do Sound of Six Que é a importação e exportação de itens Tá? Deixa eu só ativar Utilidade base aqui de novo É, tá tranquilo Ok Vamos construir uma parada aqui galera Vamos aqui em infraestrutura Logística E eu quero alguns depósitos de exportação Vamos construir aqui Um Dois Três Quatro Tá ótimo Não, 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 não Não tá me agradando na real Deixa eu fazer isso aqui rapidinho galera Um segundo Ok galera Eu vou construir assim Deixa eu só parar Ah, cadê? Meu Deus, tô cego Dá pra ser Ok, deixa eu parar esses trabalhos aqui do meio E vamos construir só esses das beiradas aqui Pra enquanto, tá certo? Que vai ser insanamente importante pra gente, tá? Eu tenho bastante trabalho pra galera Finalmente eu tenho peixe Eu tenho comida A gente não tá tão mal de comida Não tá maravilhoso Mas também não tá tão mal E fora que nós sempre vamos poder colocar mais anões aqui Caso achemos necessário Deixa eu ver se tem mais uma galera pra chegar Na real tem Vamos autorizar mais cinco anões chegarem E vamos colocar mais três pescando, tá? Talvez seja o suficiente ali pra Pra gente ter comida pra todo mundo, né? Comida ainda é um problema pra gente Nós não Não tá 100% não Mas eventualmente vai tá, né? Eu espero Enfim Daqui a pouco nós vamos ter que começar A trazer outra raça Pra de fato trabalhar em pomares E lugares desse tipo pra gente Porque senão Nós vamos ficar sem comida aí quase sempre, né? Legal, galera Então temos peixe Temos carne Nossos estoques de comida não estão aumentando E também não tá diminuindo Então já é alguma coisa, né? Legal Deixa essa galera fazer o que tem que fazer aqui Eles estão exatamente construindo aqui essas paradas É o que eu quero Eu quero que isso aqui também seja construído, tá certo? Repara que ali eu preciso de gocumelo Tá vendo, galera? Eu preciso de 140 de madeira E preciso de gocumelo Então daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês Qual que é a pegada aqui Carpintaria tem uma galera trabalhando Poderia colocar Hum, tem 14 Ah, tá com alto empregar Filho da mãe Explica Explica Isso explica muita coisa Quero só 10 pessoas trabalhando ali Pelo amor de Deus Eu não tinha visto que tava com alto empregar ali Vou botar 10 aqui pegando peixe Porque comida é de longe O que tá mais faltando pra gente, tá? Deixa os estoques de comida aumentando Eu vou ficar feliz se isso acontecer Ah, quero clicar aqui Aqui infelizmente não dá pra colocar mais pessoas na caça E eu nem quero criar outro esquema de caça Então por enquanto a gente vai sobrevindo Só com isso aí mesmo Ah, deixa eu aumentar ainda mais a velocidade aqui Pra que isso aqui fique pronto Ah, pronto Eu tenho um depósito Ah não, tá sendo feito ainda Pronto O depósito de exportação aqui tá feito Tá vendo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou começar a literalmente exportar mobília nesse momento A gente tem 95 mobílias ali Deixa eu clicar aqui, ó E eu vou vender isso aqui agora Preço de venda Se a gente vender 95 nós vamos ter 295 de grana Tá bom Iris ou ariris Vamos vender Porque a gente tem que fazer alguma grana de alguma forma Deixa essa grana chegar aqui E assim que a grana chegar A gente vai ter A gente vai conseguir comercializar, tá? Cadê? Aí pronto Chegou 295 de dinheiro, tá vendo? Então o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui agora Agora no gocumelo Cadê ele? Aqui E nós vamos comprar um pouco de gocumelo Tá? Eu quero Eu preciso de alguns gocumelos Meu Deus Não dá pra comprar nada Tá zoando E tá caro desse jeito? Holy Galera do céu Vou precisar de muito mais que isso Tá, pera Não, tá bom Isso não foi uma boa ideia Talvez eu tenha gocumelos aqui em algum lugar Deixa eu ver É porque eu tinha olhado Eu acho que eu não tinha Por isso que eu decidi Eu tenho aqui em cima Mas aqui em cima tá longe pra dedão Tá, mas isso é melhor do que Gastar uma grana que eu não tenho nesse momento Tá, vamos coletar isso aqui, vai Vamos deixar aquilo ali acontecer Tá bom, ok Deixa a galera fazer o que tem que fazer Alguma zoeira tá rolando aí Não sei o que é não Mas alguma coisa tá rolando O fato é que mobília não tá tão caro Quanto eu achei que tava Galera Esse foi o problema Tá, pelo menos tem uns peixes Por enquanto pra alimentar a galera O problema é que eu não posso aceitar Mais ninguém aqui Porque senão Vai ter problema, né Ok, ok, ok Aqui daqui a pouco só vai faltar a madeira Porque eles tão trabalhando ali nos tiles Transformando tudo Daí levantaram as paredes E agora eles vão começar a trazer a madeira E vai precisar dos gocumelos também Esse é o fato Cara do céu Eu realmente estou espantado Uau Nossa madeirinha Nossa Nossa furniture aqui não valeu nada Não valeu nada Ah, o preço de venda tá 3 Isso explica O que eu conseguiria vender aqui Com a certa facilidade maior Alguma coisa que eu tenha também, né Porque se eu não tenho Não tem como vender Eu tenho livestock Não Eu não acho que eu tenha Eu não acho que eu tenha Porque isso aqui não tá produzindo livestock A produção tá bem baixa, na real Se eu Deixa eu colocar aqui Uma caixa pra livestock Deixa eu achar ela aqui É você, não Você é pedra cortada Aqui, pronto Deixa eu criar um crate pra isso aqui Caso a gente tenha A gente guarda, né Olha lá Eu tenho alguma coisa Na real Tenho 10, tá vendo Vamos vender isso, galera Vamos vender livestock Talvez livestock nos ajudem aqui Se eu Cara, eu não gostaria de vender lá Ah Eles, what it is, né Se eu vender 10 Eu já vou ter 930 Tá Eu vou vender Justamente porque eu preciso dos gocumelos Vamos tentar comprar gocumelo agora Né Gocumelo tá aqui Cara, o preço de compra é muito caro Tá insanamente caro Meu Deus do céu Tá Vamos por aí Vamos ver Tá Chegou mais Mais uma grana ali Vou comprar mais gocumelo Pronto, ok Isso aqui vai ser o suficiente Pra gente começar aqui, né Galera Deixa o gocumelo chegar aqui E daí a gente vai conseguir começar A trabalhar na nossa fazenda E eu já vou ficar Relativamente feliz com isso A gente tá tendo peixe Peixe e carne É o que tá alimentando a galera Ai, nós precisamos de outra raça Essa é a grande verdade Já já a gente vai trazer Mais uma raça aqui Pra ajudar a gente A cultivar coisas Mas por enquanto A gente vai sobrevivendo Da forma que dá aqui, né Galera Ah, pera Tem uma parada Como é que tá o preço de peixe? Deixa eu ver 26 Não, o peixe também tá caro É, a gente só não consegue vender bem Mas é tudo caro Basicamente é assim Que tá funcionando É bem isso mesmo Deixa eu ver grão, galera Grão, como é que tá? Grão não tá tão caro Talvez grão seja Deuê Que a gente faz grão E depois faz pão Nossa, pão Eles estão pagando zero Pelo pão Ah, velho A vida tá ruim A vida não tá das bió, não Realmente a gente não tem Tecnologia o suficiente Essa é a grande parada também A gente não tem tecnologia o suficiente Pra fazer essas paradas aí Então o que que eu vou fazer, galera? Eu preciso disso aqui funcionando Essa é a grande verdade Eu tô esperando isso Em teoria Era pra Pro nosso Gokumelo Ter chegado Cadê ele? Eu não sei O que que rolou não Cadê o Gokumelo? Tomar pra mundial Cadê ele? A galera andando pra lá e pra cá Tal É, sei lá Não chegou ainda Ah, tudo bem É, obviamente não chegou Porque eu não tenho Não, na real Eu tenho um crate Pra isso aqui, sim Na real Eu tenho Hum? Tô exportando peixe? Uai Você tá zoando? Véi do céu Por quê? Por quê? Por que que eu tava exportando peixe? Tá zoando? Aí zoei um rolê legal, hein Meu Deus do céu Fucking Gokumelo Nossa, velho Aí eu passando Eu deixando a galera Passar fome aqui De sacanagem Deixa eu ver o Gokumelo Chegando aqui Um segundo, pessoal Ok, galera Olha só A caravana tá chegando aqui Com meus Gokumelos Tá vendo? Então chegou Ok Acho que provavelmente A gente já vê ele no mapa Ah, agora cadê, né? Vai saber onde tá Mas o fato é Que tem uma caravana Chegando aí Com os meus Gokumelos Então daqui a pouco A gente vai ter Vem Gokumelos aqui Cadê, cadê, cadê? Aqui, pronto O cara que chegou aqui Entregou E agora a gente tem Gokumelo Pra fazer A nossa fazenda de Gokumelo Finalmente Meu Deus do céu Demorou, né? Deu trabalho Deu trabalho, galera Ah, esses filhos da mão Vão comer Provavelmente Se eu vou comer Eles não vão deixar ali Isso é ruim Porque é uma das comidas Favoritas do Ah tá A galera fez Harvest Lá em cima também Então espero que a gente consiga Fazer isso aqui Pronto Agora sim Eles estão construindo isso aqui Yeeey Deixa eu aumentar a velocidade Pronto Ok E nós vamos imediatamente Colocar o máximo De pessoas possíveis Aqui Tudo bem? Tudo bem Eu preciso aceitar Nós Meio perigoso isso aqui Mas tudo bem Autorizo a galera aí E um novo nível foi liberado A gente liberou o rei e tal Etc Tá maravilhoso Galera tá reclamando de lealdade Provavelmente a ocupação deles Não tá das melhores É isso? É exatamente isso A satisfação com a ocupação deles Diminuiu Não sei exatamente porquê Tem homens? Não tenho Não entendi Why? Calma aí Não entendi galera Deixa eu pegar aqui rapidinho O sem teto Todo mundo tem teto aqui Não tem? Tem Sinceramente não entendi Por que esses caras não chateadões não? Mas tudo bem né? Nós agora temos uma galera O que eu preciso fazer galera? Eu preciso trazer outra raça Pra gente ter alguma outra produção de comida Uma boa produção de comida Aqui no início Pode ser Produzir frutas A gente tem alguma Eu preciso de pelo menos duas fazendas Uma fazenda de fruta E uma outra fazenda de grãos Aí sim nós vamos começar a produzir boas comidas Mas por enquanto o que a gente tem aqui É o básico né? Vamos lá Antes de fazer isso Eu vou fazer uma outra parada aqui Nos serviços cívicos Aqui na parte religião A gente vai fazer uma vala comum O que é a vala comum? Basicamente onde nós vamos enterrar a galera Basicamente onde nós vamos enterrar a galera Eu vou colocar essa vala comum Aqui mesmo Vou fazer ela oito por oito aqui Tá ótimo Ela não precisa ser grande mesmo Só aceita aí E pronto Só da gente ter designado a vala comum ali A galera fica feliz Olha só Eu tenho uma galera querendo vir pra cá Então por enquanto eu vou aceitar isso? Não Por enquanto tá tranquilo Como é que tá a produção de peixe? Tem dez empregados ali A gente tem peixe E nossa produção de comida Ela tem aumentado Tá vendo galera? Então maravilhoso Comida Ainda é problema Definitivamente é Mas não é tanto problema mais Deixa eu Vamos 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 construir um pouco mais aqui Um pouco mais de casas aqui Dois Três Perfeito Beleza Deixa a galera fazendo as casas aí Ó Tá caravana chegando aqui O que eles O que esse cara tá fazendo? Não Ele tá trazendo o gucumelo lá de cima eu acho Acho que é exatamente isso Ok Beleza Então as casas estão designadas ali Eles podem fazer o quanto eles quiserem A gente tem pedra A gente tem Não muita madeira Deixa eu pegar aqui já pra Envolver um pouco mais de madeira Ops Derrubar árvores Agora sim Nossas árvores aqui Tá ótimo Ok Faz isso aí E Eu preciso começar a trazer Alguma outra população aqui Antes O que que eu vou fazer? Eu vou construir aqui já galera O que seria as nossas Nossa agricultura aqui Tá O que que eu vou querer? Eu vou querer uma fazenda De frutas Essas fazendas Eu vou fazê-las um pouco maiores Na real Vou fazer o seguinte Vamos lá Devagar aqui Agricultura Eu vou fazer Hansband Eu quero aquele bagulho Que dá muita Muita carne Eu vou ser Mas só uma galera Gosta de cultivar você Eu não tenho essa galera Nem pretendo ter Vamos fingir que a gente vai fazer pastagem de antelope Entelope na verdade Ok Isso aqui eu não vou construir ainda Eu só quero demarcar o lugar Tá galera Eu quero demarcar o lugar Então essa demarcação Vou fazer aqui assim É um lugar bem grandão mesmo Tá Porque isso aqui vai conseguir prover carne pra muita gente Bem grandão esse mesmo Tá certo Ponto Pronto E essa porteira a gente coloca ela pra sair desse lado Tá certo Tá ótimo Eu vou dar um ok nisso aqui Só que eu não quero fazer isso aqui ainda De novo né Isso aqui foi só pra marcar Vamos suspender Esse trabalho aqui Tá certo Suspendi com sucesso Beleza E agora eu vou marcar aqui O que seriam as nossas fazendas E as fazendas eu vou fazer fazendas pequenas nesse início Tá galera Então a primeira fazenda que eu quero ter É uma fazenda de fruta mesmo E essa fazenda de fruta Eu posso fazer ela até aqui assim Tá Tá Tem aqui mesmo Poderia ser maior Cara Poderia Tá Poderia Mas eu vou fazer ela aqui mesmo E além da fazenda de fruta Eu vou colocar uma fazenda aqui também De grãos E essa fazenda de grãos Eu vou fazer ela aqui assim Ah Waka Poderia ser maior Poderia Poderia Mas eu não preciso me preocupar com isso Por enquanto Por enquanto galera O que eu vou fazer Eu vou Eu quero Suspender Esse trabalho aqui Já tá suspenso Tá ok Eu quero que eles façam Isso aqui primeiro Aqui embaixo Tá bom Beleza E deixa Eu construir aqui Algumas estradas Aqui assim Tá ótimo Aqui assim Tá ótimo Fazer essas estradas aqui Que eventualmente Nós vamos utilizar elas mesmo A gente já faz elas De uma vez por todas Posso fazer aqui também Né Ah Faz Isso tudo aí Ah Ficou um espaço grande ali Cara Ficou Mas não dá nada Tá ótimo Deixa eles fazendo isso Tá E aqui eu preciso de frutas Preciso de 42 frutas Vamos tentar comprar isso de novo Então o que eu vou fazer Eu vou vir aqui Vamos vender O que a gente tem de bota Não é bom de vender Aqui nada Tem um pouco de mobília E tal Quanto que tá fruta Fruta tá 22 Não é tão caro O problema é que Eles pagam muito barato Nas coisas que a gente Tá precisando A mobília Eles estão pagando 3 Meu Deus É muito pouco Tem 52 Gocumelos Eu posso vender um pouco Gocumelos estão vendendo Pagando 6 Então eu acho que vale a pena Vamos vender aqui 30 Vende aí Eu preciso de 42 frutas Tá Deixa eu ver se eu não acho Essas frutas em algum lugar Pra colher Em vez de Aqui Aqui pertinho Aqui tinha Ó Aqui é fruta Dá pra colher Pronto Legal Então deixa essa galera Colher aquelas frutas ali E essas frutas Eu acho que vão ser o suficiente Pra gente começar Essa fazenda de Gocumelos E daí quando a gente tiver Aquilo ali pronto O que eu vou fazer Eu vou começar a aceitar Os Gritorianos aqui Por quê? Porque esses caras Adoram Adoram Amam Trabalhar no pasto Que é No pasto Na fazenda E coisas desse tipo Que é exatamente O que a gente tá precisando Então por isso que eu quero Ter essas duas fazendas Aqui indo Salvo engano Eles gostam muito De comer vegetais Que não é o que a gente tem aqui Mas isso aqui Por enquanto Vai servir Tá Tem um cara Que tá sem Sem lugar pra morar É aqui Eu não tô entendendo Quem tá sem lugar pra morar Pra ser muito sincero Em teoria A gente tem alguns lugares Aqui que estão desocupados Tá vendo? Ah Tá faltando pedra Ativa Vamos pra começar o trabalho Ah Eu não deixei Isso aqui ativo Eu esqueci de ativar Isso aqui Tá bom Bora agora É a vida Acontece Ativa o trabalho Aqui Eu vou tudo aí A galera fazendo O que tem que fazer Eu talvez Devesse aceitar Mais gente Mais três Querendo vir Autorizo eles Autorizo pra gente Tentar construir isso aqui Mais rápido Vamos ver se vai rolar Lealdade Baixou 84% O que que tá rolando? Lealdade Isso tá baixando O acesso Tá baixando Acesso e equipamento Eles gostam muito De roupa Uh Eu tinha esquecido disso É verdade Eles gostam muito De roupa Então ter roupa Pra eles É felicidade Assim como ter comida Estocada também Traz felicidade Então Fica de olho Nessa parada Fica de olho Nessa parada Mas tá bom A galera trabalhando Enquanto isso Tá tentando trabalhar Exatamente em comida Então é isso Os pirizores Interessante A gente tem Ah Paradinha aqui Eu quero ter Dois crates Pra fruta E eventualmente Vou ter cereais Né Cara Cadê os cereais? What the hell? Cadê os cereais? Ah Tá aqui Deixa Um Dois Bota cinco Aqui pra vocês Tá ótimo A gente tá ocupando Metade dessa warehouse Aqui já Ok Tem um cara Que ainda tá Sem Sem coisa Que de fato Falta Falta As frutas De fato Falta fruta Ainda Ok Será que eu consigo Comprar? Deixa eu ver Frutinhas Frutas Eu poderia Comprar Quantas Se eu comprar Dez Tá bom Vou precisar Delas Então tudo bem Pra gente começar Isso aqui Eu vou precisar De bem menos Do que aquilo ali Vem que ainda tem Frutas aqui Pra pegar Né É que elas Acabaram Já Aqui em cima Tem mais Lá em cima Meu Deus Lá do outro lado Do universo Por enquanto Não rola Tem essa passagem Aqui também Que a gente Precisa começar A colocar A fazer Ela Ela tá construindo Aqui Meu Deus É muita coisa Pra fazer Aumentar um pouquinho A velocidade Ah Tudo bem Vocês estão pegando Essa pedra aqui Tá Isso explica O que vocês estão Fazendo Deixa Eu cancelar Essa Trabalho Isso explica Por que Eles estão Ocupados Estão pegando Pedra Que eu não Preciso Agora Eles estão Pegando Pedras Que eu não Preciso Isso explica Muita coisa Tem frutas Aqui ainda Pra eles pegarem Mas acho Que já pegou Tudo Que não tem Mais Tá Faltam Seis frutas Velho Do céu Seis frutas Tá Vamos Vender Alguma coisa Vai Vamos vender As frutas Estão 22 Ok Quantos Vocês estão Pagando Por mobília Já já Isso vai Melhorar Tá galera A gente vai Liberar Umas tecnologias Algumas coisas Que vão Fazer Eles me Pagarem Melhor Pra essas Coisas Então tem Isso Eu tenho 122 Mobílias Vamos vender 50 Aqui De 50 mobílias Meu Deus De 50 mobílias Cadê o dinheiro Dinheiro Aparece Vamos Vamos 50 mobílias Vai Felizmente A gente tá Plantando Cocumelo Que é ótimo Tem 5 de 5 Empregados Aqui Tá ótimo Aqui tá ok Isso aqui tá Em que fase Que eu não entendi Não entendi Ok Chegou o dinheiro Ok Eu quero Comprar o resto Das frutas Cadê Putinhas Vou comprar Deu exatamente As 6 Que eu preciso Deu exatamente As 6 Que eu preciso Então só preciso Esperar elas Chegar Deixa elas Chegar Aqui Ok galera Finalmente Chegou Então agora Tem uma galera Aqui já Trabalhando Nas frutas Tá vendo Ah Não gosta De trabalhar Em frutas Não gosta Tá Mas é o que A gente tem Pra hoje Então a galera Vai trabalhar Aqui sim Por quê Porque eu mandei Basicamente Deixa eu Ativar Isso aqui Agora Ativar Trabalho Vamos ativar Um ransom Aqui Tá certo Que vai ser Uma bela Quantidade De recursos Que a gente Tem que colocar Aqui Isso aqui Vai demorar Muito tempo Vai ser Um mega Projeto Mas é isso Galera O que eu vou Fazer Eu vou Encerrar Esse episódio Aqui Tá bom Por que eu vou Encerrar Eu vou esperar Esse bagulho Aqui ser construído A gente tá Até certo ponto Estável Ali Então Eu vou esperar Aquilo ali acontecer Eu vou esperar Esses caras plantarem O que eles tem Que plantar aqui Porque No próximo episódio Nós vamos Começar com Tecnologias E daí O jogo Começa a brilhar Quando a gente Começar a mexer Nessas tecnologias Tá bom Mas Que um prazer Ter você aqui Comigo Se vocês gostaram Deixa aqui Like E não se esqueça De se inscrever No canal Ativar o sininho Fica por dentro De todo o conteúdo A participa Lá do Discord Vai ser um prazer Ter você lá Comigo Para bater um papo Sobre Songs of Six Tá bom Aquele abraço Até mais Tchau Tchau Tchau